Eu te liguei mais de mil vezes procurando um love Marquei contigo as dez e meia, mas saiu as nove De novo foi lost, eu me julgava sábio Caí na armadilha quando provei dos teus lábios Enquanto ela me beija, eu sinto um gosto forte de cigarro com cerveja Fala aí, galera! Beleza, o que que me fala é o André? Então, né, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui, galera, trazendo esse povo FH aqui muito louco, ó Vocês podem ver, cabine média aí, né Aí eu dou valor, acho massa, hein 440,5 euros Cê tá doido, hein, ligão Aí é top com força, hein Então, galera, quem me encomendou esse mod aqui Ô, Thomas Henrique Acho que é esse mesmo nome dele, né Ele me encomendou só o cavalinho, galera A granel aqui é minha, né Pois é, vai pro Lucas Santana E os créditos dele aí, né Muito top aí Muito detalhada E a granel aí, eu e o Edito pra mim, né Salvando a Erléia Somente aí o cavalinho que é dele, hein Então, galera, hoje a gente vai trazendo um trechinho aqui Saindo dessa fazenda Tem até uma cidade ali perto, né Então, salvando, hein Quem quiser trazer uma encomenda comigo Tá entrando no primeiro link na descrição O mais rápido possível a trechinha respondendo, beleza Drux aí, Standalone Pega o dovalo, acho massa, hein Dá partida aqui no bruto Diretão dele ali, ó Aí faz barulho, hein Criou aí, muito chave Salvando, então Saindo aqui devagarinho, né E os urubus, amigão Você tá doido, hein Numero, quem quiser tá fazendo a encomenda aí, né Só tá entrando no primeiro link na descrição E o mais rápido possível Eu darei te respondendo, beleza Funcionando aqui perfeitamente Essa versão 1.27 Base 100% de Standalone E o eixo ali, será que vira, amigão? Você tá doido, hein Eita, velho Acho que não era aqui não, hein Ou era Não, não era não, hein Errando aqui Eita, velho Garrou ali, adoradinho Eita, velho Tem uma colisão invisível aqui em algum lugar, hein Eita, velho Saiu Agora aqui a gente saiu, hein A gente tem que tá pegando ali pra direita, né Vou desligar aqui o bloqueio diferencial Não era o mod gráfico que eu tô utilizando aqui, né O Atherma FX aí Eu acho que é Pro O nome dele vai ter na descrição, né Eu esqueci o nome do cara que fez ele aí Acho que é João Felipe Ficou muito show Agradecendo aí Por ter disponibilizado esse mod pra gente, né Esse aqui ficou chave com força, hein Vamos lá O que é todo Aqui é o que é Ah... O que é a esqueça Isso é bom E o que é O que é isso? O que é isso? Agora a gente já saiu aqui Só motivo de estar botando pressão Quem está confundindo as marchas aqui é eu, amigão Positivo Mas dá nada não, amigão Só vamos Com o ônibus querendo passar ali Mais dois passos para ele E a gente está carregado ali Mas ele não vai querer passar não O troquinho aqui pesou Ah, envia um carro ali Aí eu não posso fazer nada, amigão Esse no conjunto top, galera Ficou, hein O povo aqui sofrendo um pouco Fazer a subida, né Aquilo ali, ó, a mimosa Você está doido, hein Então, galera, como eu disse, né Quem quiser estar fazendo a encomenda comigo Você está entrando no primeiro link na descrição Mais rápido possível Eu vou até ir te respondendo, beleza E é nóis Agora que eu acho que a gente pega um trechinho aqui de descida Mas como a gente está carregado aí, né Não vamos ficar correndo muito não Deixar o truque aqui de oitava, né Vamos deixar correr muito não Então não dá ruim, hein A gente está carregado aí de tintas, né Tinta e souvenir O carguinho que eu fiz aí Comenta aí se na cidade de vocês aí, né Tem essa marca de tinta Ou qualquer mais conhecida aqui na minha cidade é essa Será que vai de nona? Não vai não, hein Olha, nóis botando pressão aí de novo na descida Tá tendo mais aqui a estrada de terra, né Cê tá doido, hein Acho que a gente já está chegando ali no asfalto, né O barulho de freio aqui ficou muito louco, hein Ele se falou que o Santana fez também Acho que foi ele que fez, né Ou ele pegou de algum lugar Só sei que ficou muito show Se ele tiver tirado lá, o trabalho foi dele Ele que achou, né Eita, velho, não vai parar não, hein Eita Parou, amigão Tá noitocendo aqui já 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 Agora aqui no asfalto, vamos ver se o truque evolui mesmo, hein? Você tá doido, amigão. Se não me engano, a cidade que a gente tá indo ali é Itapumorim. Acho que é isso mesmo o nome da cidade. A anteninha curva ali, amigão. Copia mesmo com a média. Vamos deixar o truque evoluir aqui então, hein? Let me bleed. Let me bleed. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô caçando um lugar pra gente estar estacionando. A gente tá tirando aqui a direita Será que ele tem algum lugar? Vamos arriscar, tem uma empresa, tem que parar nela lá Vamos galera, vou tá parando aqui mesmo Puxou o freio de mão aí né, fez um barulhão, toque Então galera, quem já tá fazendo a encomenda aí né, como essa, só tá entrando no primeiro link na descrição Mas sabe pro senhor que ele tá respondendo, beleza? E é nóis galera, inscreva-se aí no canal pra mais vídeos, dê um like aí se gostou né Quer fazer uma encomenda? Primeiro link na descrição, positivo E é nóis galera, até a próxima, falou, fui, tô de mão